RENATO? Ih! Pedrão aí, ó! Tudo bem, cara? Quanto tempo! É, você tá... E você, desculpa, tá... Tô fazendo feijão aqui. Feijão? Não consigo fazer isso aqui do jeito nenhum. Mas aqui, você tá fazendo feijão aqui porque... É, porque eu tô... Ah, não descontei ainda. Tô morando aqui, cara. No mercado? Não, na seção de alimentos mesmo, aqui, ó. Pra ser específico com você, tô morando na esquina do Leite Ninho que a vassoura apiaçava. Porque minhas coisas estão ali, ó. Se quiser convidar o pessoal pra vir pra cá, é só avisar que eu tô aqui. Você tá... Quer algum tipo de ajuda? Tá, a única ajuda que eu preciso é pra fazer feijão. Não sei isso de jeito nenhum, cara. Ah, você tá aqui há quanto tempo, assim? Eu tô aqui há quanto tempo? Então, eu cheguei ano passado, né? Que eu vim ano passado aqui com a Fernanda. Rolou o Black Friday aqui. Eu vim com a Fernanda aqui. Aí eu vim. Falei, cara, não gosto de badalação. Falei, na cara dela, sim. Preferia estar em Rio das Ostras. Cheguei aqui. Falei, Fernanda, o que que tá rolando aqui? Meu irmão, isso aqui tudo iluminado. Pessoal animado, educado, alegre aqui. Todo mundo curtindo aqui. Falei, pô, maneiro. Lugar legal. Aí ficava um cara com microfone na mão, fazendo um monte de brincadeira com as crianças. Falei, vou ficar aqui. Aí, Fernanda, tu vai ficar aqui mesmo? Falei, vou ficar aqui. Vamos morar aqui? Ela, vamos morar aqui. Vou vender meu apartamento no Catete. Vem dia, tô morando aqui. A Fernanda mora aqui também. Fernanda veio, mas a gente se separou. Mas tá morando ali na seção de peixaria. E eu tô morando aqui feliz e contente da vida até porque tô ficando com uma morena da seção de freezer, irmão, ó. Maravilha, tu me conhece, né? Tu me conhece. Peraí, existem duas pessoas que moram no mercado aqui sem ser você e ela. Ué, mas aqui existe de tudo, pô. Aqui tem de tudo, ó. Aquela partezinha ali de cima é a periferia. Moram o pessoal mais humildezinho, né, que é a seção de congelado, a seção de limpeza e tudo mais. Aí aqui é o centro, ponto turístico mesmo, que é ali que fica a gôndola de queijos e vinhos, a geladeira do Häagen-Dazs, fica tudo ali. Ali que, se Deus quiser, qualquer dia eu tô lá, Acordou agora? Acordei, né? Ah, maravilha. Acordou de cabeça. É mesmo? Teve uma rave lá na seção de informática ontem. Ih, caraca. Noite toda, bebi pra caralho lá também. Que isso, com a Catarina, tá bem? Catarina tá gerando férias no oeste de Friburgo. É mesmo, cara, aproveitando lá... Não, não aproxima aqui não. Aproveitando lá, queima de estoque lá, uma montanhazinha, um clima de cachoeira, né? Que que tu quer aqui? Açúcar. Açúcar, então leva rápido, açúcar na mão. Segue o teu irmão. Ó, vai ter aquele saudão de cerveja lá, vamos marcar aquele chopp. Pô, isso aí bebe, rapaz. Isso bebe, só quer fazer merda pra você. Pior que ele mora do lado da geladeira de cerveja, e não quer sair de lá não. Aí bebe. Morro de medo desse maluco. Tá. É... Renato, eu vou. Mas já vai? Eu vou, por quê? Que isso, cara? Ah, então desculpe não receber da maneira que você merece ser recebido. Isso aqui fica uma bagunça. Mas qualquer dia desse aparece aí, pô. Família, tá bem? As crianças estão tudo bem? Traz as crianças aqui, ó. Aqui tem área de lazer. Aqui tem skate, aqui tem bike, aqui tem piscina. Aqui tem tudo. Só tem luz do sol que não baixa aqui. Então segue o rumo ali, moscada da direita. Tá? Vem cá, o negócio de cerveja. A cessão de cerveja é pra cá também? É isso aí, cerveja é. Não, que se der confiança fica falando a noite toda aí. Que se der confiança pra ele. É... Eu tô perto do... Vinagre, Renato? Vinagre, deixa eu te explicar. Tu vai pegar a reta aqui e vai embora. Tá. Vai ter um posto de gasolina, virou a direita. Fica atento, ó. Vai ter um pastor alemão que sempre fica ali. Não, olha pra ele. Continua na reta. Murão. Vai olhar a casa do seu Zé. Apertou a campainha e abriu. Vinagre espalhado. Tá. Falou. Parece um dia aí. E aí, como é que foi de viagem? Tudo bem? Foi tudo bem, graças a Deus. Que maravilha. Olha só, gente. Tá tudo já arrumadinho, tá? Já trouxe roupinha de cama, tá tudo limpinho pra vocês. Seu pai pensou em colocar no setor de camping. Tá? Que ele fica lá. Deixa eu te falar, a gente quer mais bater perna mesmo, né? A gente quer conhecer. Falaram que o setor da padaria é super bonito. Ah, é bonito. Você tem que conhecer o Wallace, tá? O cara do Caixa 2, que ele é bem engraçado. Ele é o funcionário mais antigo daqui. Gosta de fazer piada. Ele também faz de repente. É muito legal. Vocês precisam conhecer. Ah, eu peguei os meus panfletos da Black Friday. Olha só. Ah, maneiro, maneiro. A gente vai tentar fazer essa triagem. Aqui. Vem cá, Flávio. Esse aqui é o locutor aqui. Ele faz as promoções. E tira uma foto com ele que ele só aparece duas vezes por semana. Tudo bem, vem. Baixa uma foto aqui. A família dos meus amigos aqui, Flávio. Baixa uma foto com ele. Aproveita. Salsicha. Salsicha. Ah lá. Legal. Faz a locução aí, Flávio. Faz a locução pra ele ver aí. Tô brincando. Faz não, senão eu vou ficar viajando. Vai.